Aí os 100% bons tratos aí na... Tô dando energético aqui pra isso aqui. Na MJ. Mais tarde eu vou falar pra você, o PEG é feio aí. Aí ó, buzão flip-food. O flip-food eu tenho medo, flip-food. Isso aqui é mansa bosta, hein. Tá manchinha essa catinha. E aí galera, estamos aqui na CMJ do meu amigo Gabriel. Aí galera, pra quem fala que boi de rodeio é maltratado. Olha isso aqui ó, um boi pulador desse aqui. Manso, a mansidão. O carinho que esses caras aqui trazem no bolo. O Gabriel, o Gustavo, o Jacobino. O carinho que a estrada deles não tem preço que paga. Acho que o Gabriel não pode ser tratado oficial, né. Tem dinheiro que paga isso não, né. Tem não, isso aqui é... Isso é doido. É que o meu moleque tá meio que frescuo aqui, mãe. Ele muda e não voa direto. Eu sentei em cima dele aqui ó. Tô até de chinelo aqui. Tentei pra nós ir lá pegar o fio. Aí você vê. Depois mais tarde... Fala oi. Fala oi pro galera. Oi galera. Aí galera. E mais tarde eu vou montar nele galera. Vocês vão ver que aqui é um touro pulador. Touro bastante pulador. E olha isso aqui galera. Olha a mansidão. Acho que é um povo que não entende. Fica falando isso aí que boi é maltratado. Mas porque nunca viu sabe. Acho que nunca viu o que acontece com os touro. Fala que machucou.